Salve galera do canal, tamo de volta Zé Augusto na área com mais um vídeo de resultados do UFC 270 nesse vídeo vamos falar aqui da vitória do Michel Pereira, mas antes de falar do Michel Pereira aqui no cantinho tem a playlist com todos os resultados deste evento, depois você clica aqui e acompanha e também aqui embaixo você se inscreve no canal e deixa o gostei para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá falar da luta que foi uma luta difícil, difícil essa luta aqui de hoje do Michel Pereira esse português o André Fialho é duríssimo e entregou um primeiro round onde o Michel Pereira passou um aperto danado tomou golpes duros, o Michel andou para trás naquele primeiro round, foi para o chão, terminou o round com o André Fialho em cima do Michel então foi um primeiro round ali bem claro, 10 a 9 para o português, do segundo round em diante a luta mudou completamente o Michel Pereira começou a soltar mais o seu jogo, conectou bons chutes ali na linha de cintura aqueles chutes foram magoando ali o André Fialho, foram tirando o gás do português e aí abriu espaço para o Michel entrar também com a sua trocação, com o seu boxe teve alguns momentos também que o Michel no clinch desferiu muitas joelhadas e essas joelhadas também fizeram efeito, porque o gás do português foi realmente embora e a partir dali a gente viu o Michel Pereira soberano ali na luta, controlando melhor a distância e vencendo o segundo round com bastante dominância o terceiro round foi um round onde novamente o Michel Pereira foi melhor, controlou a distância durante 4 minutos ali do round no finalzinho do round ele conecta um golpe, ele foi um golpe baixo, que pega, conecta o André Fialho ele fica ali sentindo e aí o árbitro para a luta, ali tem aquele intervalinho eu fiquei com medo ali do árbitro tirar um ponto do Michel, mas não tirou esse ponto a luta foi para a decisão e o brasileiro acabou vencendo parabéns ao Michel Pereira, foi mais uma grande performance dele quando você começa vencendo a luta é uma coisa, agora quando você perde o primeiro round tem que dar a volta por cima, muitos lutadores não conseguem e o Michel Pereira provou que é um lutador que consegue virar lutas mesmo quando elas estão complicadas e hoje ele foi muito bem realmente tivemos também aqui a vitória do Michel Morales ele nocauteou o Travis Gillis na primeira luta ali do card principal e também tivemos a vitória do Said Nurmagomedov que acabou finalizando o Kouris Taman nesse triângulo de mão luta que foi a segunda do card principal os demais resultados está tudo aqui no cantinho depois você clica e acompanha e eu volto já já para a gente falar das outras lutas deste evento um grande abraço, até já, tchau tchau e fui e até já, tchau tchau tchau